Quando homens e mulheres de Deus traduziram as escrituras às línguas comuns lá em Londres, 700 anos atrás, as escrituras, a disponibilidade das escrituras e o trabalho, a obra do Espírito Santo com os cristãos se unindo em grupos pequenos de oração começou um processo de transformação que levou a algo que mudou o mundo. A unidade, a prestação de contas com qualidade, com padrão alto, aí entraram os pesos e as medidas de uma forma reconhecível, porque a obra de Deus começou no povo de Deus, de forma que o mundo pudesse reconhecer. Vamos orar mais uma vez para que os cristãos possam se unir juntos em grupos pequenos, para que estejamos transbordando para a educação, o entretenimento, o governo, a mídia. Nós precisamos ver transformação, vamos orar juntos pelo objetivo específico de confiar em Deus, para que Ele chame aos cristãos a prestarem contas uns aos outros para que se possa ver novamente, que se trabalharmos com cristãos nos negócios, ouvirmos os cristãos, nós podemos contar com eles, vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez no passado, e embora os tempos estejam escuros agora, já foram escuros. O Senhor trouxe luz, oramos para que o Senhor traga luz na forma da unidade dos cristãos se reunindo juntos, tendo a prestação de contas, com amor e gentileza, até que nós possamos nos comportarmos de acordo para transformar o reino de Deus. Amém.